Graças a Deus não fomos contaminadas, mas muita gente passou por isso e por isso a gente vai conversar agora, como você disse, com o Renan César, que é supervisor multiprofissional aqui do AK Camp de Goiânia. A gente tá com uma equipe aqui de fisioterapeutas, aproveito pra parabenizar o trabalho de vocês, o dia de vocês, né? Manu, pra você ter uma ideia, foram mais de 45 mil atendimentos só aqui no Hospital de Campanha de Goiânia, né? Conta um pouquinho pra gente do trabalho fundamental que vocês exerceram, porque muita gente não sabia dessa área da fisioterapia. Bom dia! Bom dia, obrigado pela prestígio de vocês aqui hoje. Falar de fisioterapia pra gente é muito fácil, porque a gente, desde o primeiro dia, nós somos o diferencial no estado de Goiás. A gente oferece o tratamento de fisioterapia 24 horas por dia e o paciente recebe pelo menos 3 atendimentos diários. O paciente é acompanhado desde a entrada no pronto-socorro, nos atendimentos de unidade de terapia intensiva e também atendimentos no pós-covid, na recuperação, pra ir pra casa. A gente tá vendo, inclusive, uma simulação aqui, né, da equipe. Explique pra gente que tipo de exercício é esse, de que forma que ele vai contribuir pra esse paciente sair o mais rápido possível do hospital. O atendimento, ele contempla tanto atendimento respiratório, cardiovascular e fortalecimento muscular como um todo. Se não fosse esse trabalho, provavelmente, muitas vidas poderiam ter sido perdidas também? O intuito é minimizar os riscos, as sequelas e devolver o paciente da melhor maneira possível pra família. Agora, conta pra gente, 45 mil, mais de 45 mil pessoas passaram por aqui, fizeram esse atendimento. Qual que é a sensação de poder ajudar essas pessoas num momento de pandemia, num momento nunca vivido pela gente antes, né? É indescritível o favorecimento, né, dessa atuação tão bonita que é a fisioterapia, pra que a gente possa devolver o melhor do paciente pros familiares. O melhor forma funcional dele de volta pra casa, pra que ele possa desenvolver suas atividades de vida diária e até atividades profissionais pós-internação. Doutor, existe um trabalho preventivo? Eu posso fazer um fortalecimento pulmonar ou muscular? Como que esse trabalho é feito? A fisioterapia, ela tem diversas áreas de atuação. Então, várias dessas áreas podem ser utilizadas como forma de prevenção de agravos do estado de saúde. Pode ser fisioterapia neurológica, fisioterapia traumato-ortopédica ou fisioterapia pulmonar. E todo paciente que é internado, ele vai precisar passar por essa fisioterapia ou não é em todo caso? Todos os pacientes na nossa unidade são atendidos, desde o pronto-socorro até a saída, quando ele tá na enfermaria. Agora, uma situação também, Manu, que eles me contaram aqui, foi o uso racional do oxigênio. A gente viu lá no começo, no auge da pandemia, alguns estados ficando sem o oxigênio, um item básico pra sobrevivência das pessoas com covid. Aqui, como que vocês trabalharam pra evitar esse tipo de situação? Uma das nossas principais preocupações era a falta de oxigênio, né? A gente viu um caos no país. Então, a gente trabalhou desde o começo com um protocolo de utilização racional de oxigênio. Então, os pacientes que utilizavam oxigênio seriam sobre demanda e avaliação muito aproximada da equipe, de forma de avaliação fisioterapêutica e através dos exames laboratoriais. É um atendimento muito individualizado? Isso. Cada paciente é analisado? O uso é correto daquele oxigênio? É avaliado em cada paciente? Não é um padrão? Não. Todo paciente é olhado de forma holística e de forma individual e os tratamentos são indicados de acordo com a necessidade de cada um deles. Agora, dia do fisioterapeuta, tem muito pra ser comemorado. A gente tá enfrentando essa pandemia ainda, mas a gente vê que o movimento aqui no H-Camp já é bem menor. Vocês têm muito a comemorar no dia de hoje? Claro, esperando ainda melhor? Com certeza. Então, nós oferecemos o melhor pro nosso paciente desde a abertura do hospital e estamos aqui aguardando o decorrer dessa situação pandêmica. Enquanto isso, nós vamos continuar contribuindo da melhor forma possível pra todos os pacientes que vierem pra nossa unidade. Muito obrigada. Manu, eu tava aqui vendo essa cena, né? Ele simulando esse atendimento a um paciente com Covid. A gente viu muito essa cena se repetindo nas redes sociais, né? Pessoas que a gente sabia que estavam internadas ali, que depois recebeu alta, continuam esse atendimento domiciliar em casa. É um tratamento pra ser continuado em casa também. É possível, né, doutor? Com certeza. Todos os pacientes que vão pra casa, eles têm a necessidade de um acompanhamento. Então, termina a fase hospitalar e eles precisam da reabilitação pós-Covid. Eu aproveito aqui pra agradecer mais uma vez a presença do senhor, do pessoal que participou aqui, o pessoal, todo mundo aqui fisioterapeuta. Inclusive, teve um que viajou pra bem longe, qual foi o estado? Pro Macapá. Pro Macapá, Manu, porque lá não tinha esse tipo de profissional pra atender. Então, teve essa parceria enviando pra outros estados pra que lá eles pudessem auxiliar também esses pacientes com Covid. A gente agradece bastante esses profissionais que atuam na linha de frente contra a Covid, que ajudam muita gente, né, Manu? E eu volto com você aí no estúdio.